Até agora O que faz a nova geração de reploides O chip de copia pode... Você examinou meu data? Sim, eu comparo... Eu encontrei algo Sigma? Sigma, velho, já apareceu ali, ó O fodão do Sigma O data embed... Eu não estou exatamente certeza É, fi Salve, salve, galera E aqui, curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Mega Man X8, galera Isso mesmo Vamos continuar o nosso modo De história, só lembrando Aquele Ultra Mega Power escrito Foda-lá Já vê que aquele like No começo do vídeo Pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve Se é inscrito, compartilha Dá aquele gostei Continua essa página no Facebook Se inscreve no canal E dessa vez Vamos voltar nessa tela aqui, velho Porque ficou um item Um item pra trás E a gente pretende pegá-lo Beleza? Então dessa vez Vamos ir aqui com... O Zero Eu acho que com o Mega Man Fico com o Mega Man Vamos com o Mega Man Vamos ver as armaduras Que tá, beleza Tá tudo normal Vamos com elas Só lembrando que a gente já ganhou Nessa tela aí Só ficou faltando um item Pra ser pego, velho E a gente não conseguiu pegar Deixa eu ver o porquê Eu acho que porque Tava muito alto A gente não conseguia pegar com O Exo Nem com o Mega Man É isso? Ou a gente precisava do Mega Man? Agora vocês... Agora eu tô em dúvida, velho Infelizmente a gente vai ter que jogar Um pouquinho aqui Pra mim ver se eu consigo lembrar Porque a gente não conseguiu Pegar aquele item Boa Não, acho que aqui a gente pegou tudo Não pegou? Deixa eu ver aqui Aproveitando aqui as armas do Zero Ó, essa aqui é o martelo, né? Que a gente comprou do Zero O Leque Mas ele tem uns golpes Aqui também, não tem? Pra baixo ele faz o quê? E os golpes que ele aprendeu dos outros? Como que é? Ah, esse aqui é um Esse aqui é o outro Beleza Esse aqui é o outro, né? E tinha mais um Não tem? Mais um? Qual que é o outro Que a gente aprendeu? A gente tinha aprendido Mais um, velho Ah, esse aqui ó Esse aqui é o outro Que a gente aprendeu É, esse aqui é o outro Que a gente aprendeu Beleza Velho, eu não lembro O que que faltou pegar Nessa tela aqui Sinceramente, galera A armadura do Mega Man Eu sei que a gente Conseguiu pegar A armadura dele Eu sei que a gente Conseguiu pegar A gente Poderia ter Copiado Esse Vindo com o Exo Pra copiar esse bicho aqui E tal Beleza Vamos virar Aqui a bagaça Velho, eu não lembro O que que faltou Pegar aqui, mano Beleza Vamos ver Vou tentar passar aqui Rapidão Porque sinceramente Eu não lembro O que que faltou Vamos matar Todos esses bichos Morreu Agora vamos fazer A bagaça voltar Agora vamos apertar Aqui Eu não lembro Sinceramente O que faltou, mano Não sei se foi pra Acho que pra cá Não foi não Ou foi Não, não foi Pra cá não é Não foi aqui Beleza Sacanou Foi aqui não Beleza De novo aqui Ó Não Vou morrer Eu morri Eu fiz caquinha Eu fiz caquinha Velho Eu sei Eu fiz caquinha Inútil Inútil Fiz caquinha Fiz caquinha Beleza Agora sim Eu verme burro Verme burro Boa Velho Eu só tenho Que lembrar O que que era Que faltou Velho Não lembro Sinceramente Velho Agora sim A gente aperta o vermelho Boa Estamos quase chegando Eu acho Aqui vai automático Vai tudo automático É só a gente segurar Se a gente não apertar nada É só deixar que ele De acordo com Como ele vai caindo Ele vai fazendo a bagaça Aí ó Já era Ah foi aqui É verdade Foi aqui Mas primeiro Vamos ter que destruir Todos esses montos aqui Porque ele vai ficar Nos enchendo o saco Tem mais um aqui Que vai enchendo o saco Foi aqui Lembrei Aqui ó Aí É aqui Só que é meio Complicadinho Quase velho Ah calma aí Vou tentar com essa técnica aqui Mas é Mas vai ficar muito baixo Não vai? Quase que eu chegava Velho Olha A gente tem que fazer Esse esquema Ui Pra grudar Ui Quase que eu grudava Agora Calma aí Calma aí Muita hora nessa Calma Aí Conseguimos Agora aqui a gente Tem que mudar O Mega Man Se não me engano E tem que colocar Essa arma aqui Carregar 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 Ela aqui Aí Conseguimos pegar O Metal Raro Que é mais uma arma Pro Mega Man Pro Mega Man Pro Zero Beleza Conseguimos pegar Aí não tem precisão Da gente Ficar aqui Então a gente Já pode Estar saindo Velho Vamos voltar Pro Laboratório Vamos voltar Pro Laboratório Conseguimos pegar A que faltava Aqui 100% Da fase Completada E vamos Comprar logo Essa arma Aqui do Zero Porque essa Essa arma Do Zero Aqui Ela é muito boa Velho Vamos ver se a gente Tem dinheiro Pra comprar Essa arma Ali ó Ah não Ainda não tenho Velho É o punho Punho K Punho K Eu pensei Que era Outra arma Velho Pensei Que era Que vinha Pra cá Ih Ferrou Velho Vamos salvar Aqui o jogo Beleza Então vamos lá Vamos pra próxima Tela aqui Sem mais delongas Vamos ver Aqui qual Essa não Essa não Essa também não Vamos para Essa daqui Essa tela aqui É meio complicadinha Velho A gente tem que Ir meio que Stealth Então vamos Com o Mega May Pra pegar Uma armadura Pra ele E vamos Com o Exxon Porque a gente Vai usar A arma do Exxon Pra copiar Um inimigo Lá Pra poder Fazer um Habilitar Uns Paranauê Do Paranauá Beleza Então vamos Enfrentar o mestre Isso aqui é Dificinho Velho Ele é bem Chatinho Mes Dark Mentors Então vamos Tentar ganhar Desse Dark Mentors Espero que a gente consiga A gente tem que ir bem self nessa tela aqui Tem que Tentar passar invisível Pra não Beleza Se a gente Se a gente Se o alarme Apitar Velho A gente tá perdido Vai vir inimigo De todo lugar Tá mano Ó tem um Fudeu Peguei E ela é bem escura Velho Ó isso aqui vai Ver e ele suga Da gente velho Agora aqui eu não lembro Mano se Pra cima Ou pra baixo Que tem uma armadura Do Mega Man Ou se é Ah não É pra baixo Aqui ó A gente tem que ir pra cá Tem que tentar passar Sai self Boa abriu Aqui a bagagem Vamos trocar aqui Mano Porque o parceiro Já tá quase morrendo Ali o Mega Man Né mano Vamos atirando Vamos atirando A gente depois Ainda mesmo Passando dessa tela Vai ter que voltar nela Porque só tem um item Lá que a gente Pega Que a gente Precisa do Zero Pra pegar Esse item Velho Então Já viu né Boa Agora vamos voltar Aqui Ou vamos com ele Acho que é com ele Pra gente usar Nossa arma aqui Né Essa tela é bem chatinha Mesmo Sim Vai ter os feixes De luz ali Que a gente Aí ó Cadê Aí ó O problema aqui É que a gente Não sabe onde ele Tá apontando Tá vendo A gente tem que imaginar Mais ou menos Aí ó Já deu merda Aí quando a gente Quando a pita o alarme A gente tem que Vamos ver se deu certo Primeiro com ele Deixa eu ver se é esse aqui É ele mesmo É ele mesmo Então vamos voltar aqui Pelo menos Pelo menos Já pegamos o DNA do Ah velho Mano é bem Eu acho que é um bug Que tem aqui velho Que não deixa a gente Ver direito Onde tá Ó de novo Mano E a gente não consegue Passar velho Enquanto a gente Não Passar esse tempo A gente não consegue E vai vindo mais Vai vindo Vai aumentando A quantidade Calma Deixa ela ir Pro outro lado Mano Mano a gente tem que Meio que adivinhar Aqui velho É bem chatinho Mas nessa tela aqui velho Esperar ficar um pouquinho Mais escuro Ó Não Ó Consegui Ó Tem mais um aqui Esperar ele ficar um pouquinho Que não Não velho Ó De novo Mano Minha zica Do pântano Mesmo Viu Ó Tô apertando O botão errado Velho Calma 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 Deixa ele ficar um pouquinho Mais Ah velho De novo Mano Vamos mudar aqui Mano Porque ele tá quase morrendo Aqui velho Calma Será que se a gente Se transformando A gente consegue passar Ah Ah Moleque Olha só Velho Ah velho Eu não fiz isso Eu morri mano É isso? Ah Não poderia ter morrido Mano Velho Não era pra eu ter morrido Mano Eu preciso do Exo ali Urgente velho Ó Então eu vou ficar Eu vou ficar Larmando aqui Até o Exo aparecer Velho De novo Até eu conseguir carregar Ali pro Exo voltar Mano Infelizmente Eu vou ter que ficar Assim Calma O Exo tá quase voltando Ele tá quase voltando Boa voltou Boa voltou Boa voltou Aqui em cima Tem uma porta secreta Galera Ali ó Vamos se transformar Eita Não não Vamos se transformar Aqui ó Rápido Boa Se transformamos Vamos apertar aqui O botão Aqui ó Beleza A gente aperta o botão Pra interagir com esse maluco aqui Que tava dormindo Com o guardinha Que tava dormindo Aí ele acorda E leva a gente Pra essa sala Aqui Aí aqui a gente tem que usar Uma arma Aqui ó Essa arma aqui ó Pra acionar o gerador E acender todas as luzes Aí boa Acho que já pediu o suficiente Beleza Agora a gente já pode voltar Pro Mega Man Aqui ó E vai tá tudo Tudo claro agora E agora vai A gente vai conseguir ver Umas Umas portas secretas Aqui ó Umas passagens secretas Que tinha aqui em cima Que a gente vai pegar Um metal raro Aqui na frente Aí ó Boa Pegamos um Isso é o que a gente Queria fazer E agora vocês podem ver Os holofortos Não tão mais aqui Então a gente pode Cair sossegado agora Boa Aqui na frente Tem um A gente precisava Do Do zero Pra pegar um E ter que tá ali Só que A gente tinha que trazer O Mega Man E o Exo também Não dá pra vir com os três Então ferrou né Eu vou mostrar pra vocês Onde que é Aqui ó Ali em cima Tá vendo Lá em cima Só que aqui a gente não consegue A gente não alcança O Mega Man não alcança Ó Tá vendo O Mega Man não alcança E nem o Exo Também não alcança Só o zero Que consegue pegar Esse item Que tá ali Então vamos Prosseguindo aqui Eita Ixi De novo Ele de novo Ele de novo Beleza Vamos encarar ele Fazer o que Boa Tão indo bem Mas ele tá acertando Um tiro na gente Que poderoso Troca aqui Não, não Essa arma não Viado Eita Tá difícil Aqui a bagagem Mano O cara não morre não Boa Caiu Caiu Nossa Também a gente Quase que morri Vamos deixar ele Recuperar ali Boa Caramba Mano Maluca ali é tênis Não sei velho Sei que por aqui A gente Mano A gente tem que recuperar O Mega Man Se não me engano É aqui em cima Que a gente tem que vir É em cima Mano Pra pegar Ai velho Não, não, não Verme De teta Apertando Botou errado de novo Só faço merda Pior que não é Pior que é aqui embaixo Que a gente tem que vir Acho que é aqui Vamos voltar aqui Vixe velho Ih, morri velho Hum, agora já era Morri ali com o Zero Com o Mega Man Ferrou Como que eu vou pegar A armadura dele Se eu morri É, tava na cara Tinha que morrer mesmo Ali Pra poder voltar Com os dois cheios Mas o problema É que o gasto Continui Mas pelo menos Já começa daqui Beleza Morre, diabo Morre, diabo A armadura Tá, a armadura Tá aqui pra cima Dos inimigos Continui Ai, vamos lá Vamos ver o que a gente Consegue fazer Esse chefe é muito difícil Ele é muito treta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar ganhar dele aqui Mano, vai atirando Eita Mano, tira muito pouco Esse bagulho carregado Eu prefiro esse aqui Não, 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 não Vai, muda, muda Não, não, não Vai, muda, muda Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Ah, não, não Aqui vamos Ixi, agora ele tá nervoso Nossa, já morri Ih, vou morrer, velho Vou morrer Nossa, mas quase que eu matava ele, mano Caramba, velho O cara é difícil, mano Vamos de novo Vamos de novo A primeira a gente morreu, velho Mas eu também já tava ali todo ferrado, né, mano Boa, peguei ele com o especial Mas eu não queria usar, não Usei sem querer, velho Eu queria deixar pra ter usado depois Mas beleza Pelo menos já vai sugar um pouco dele aí Um pouco, nada Subiu Pô, pra cacete, velho Deixa eu ajudar Boa Vem, Mega Man, vem, vem Solta ele Ixi, lá vem Ele vai dar foicada na gente, velho Vai, 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 vai Tá quase, tá quase morrendo Boa, conseguimos Não foi tão difícil esse, hein, velho Não foi tão complicado Mas complicado foi a fase dele, né Rapaz Finalmente conseguimos Mais um Missão Completo Boa, mano Aí sim Essa é a arma que o Mega Man ganhou Essa é a que o Exo ganhou E essa é a do Zero A que roda Arma obtida Boa Também, também Rapaz, que treta, velho Faltou aquele item do Zero Pra gente pegar na tela, ó Na verdade, tá falando ali Faltou dois itens, é isso? Será se é dois itens, mano? Vamos voltar depois ali pra ver, né, mano Beleza Vamos voltar na tela rapidinho aqui Só pra pegar aquele item do Que ficou pra trás Beleza, vamos lá Qual que foi? Foi essa daqui, né Beleza, dessa vez a gente Vamos com o Zero E vamos com o Exo Vamos deixar o Mega Man aí Vamos com o Zero E com o Exo E deixar o nosso querido Mega Man Vamos lá Vamos tentar fazer Os 100% nessa tela, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Por favor, vamos Vamos o mais rápido possível Beleza Ó que da hora Esse é o golpe que a gente ganhou E com o Exo A gente ganhou essa daqui, ó Cadê? Essa aqui, ó Vai soltando essas flechas aqui, ó Vou mostrar as armas dele A outra dele é essa aqui, ó É um pouco mais forte Do que o tiro comum A outra é essa aqui, ó Vai reconfiteando A outra é o de fogo E a outra é o raio Beleza? Vamos trocar aqui, ó Boa Aí sim Será que tem mais alguma coisa aqui pra cima? Acho que não, né, velho E pra baixo? Pra baixo muito menos Vamos fazer reconfitear a bagaça aqui Pra matar todo mundo Beleza, 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 beleza Bom que não gasta, né, é infinito o bagulho Boa Não, 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 não é isso que eu queria fazer, não Eu queria colocar a arma normal dele aqui Isso Agora vamos tentar pegar o DNA de mais um dos bichos Puts, rapaz Tenho uma informação para vocês Parece haver um gerador velho escondido Tá, beleza Vamos tentar ativar aqui a bagaça logo Boa Agora vamos voltar pra ele E vamos transformar Vamos transformar aqui no bichão dele E vamos passar Ô, viado Ai, quase, quase, quase Transform A gente vem aqui Transforma Beleza A mesma coisa que a gente fez naquela hora Ai, caramba Beleza Vamos usar aqui Até o gerador Fununciar de boa Fununciou Vamos ver se a Aquela paradinha que a gente pegou mesmo Não, não, não Quase que a gente pegou Mas por via das dúvidas, né, velho Pegar Vamos rapidão Vamos agora Rapidão Tem mais coisa pra cima? Não, não tem mais nada pra pegar Então é aqui mesmo Vamos Vamos Ô, vermin Tá me atirando, Joe? Agora é aqui, ó O bagaça aqui, ó Vou mudar aqui pra ele Aqui, ó Esse pulo duplo que ele tem aqui, ó É com ele que a gente pega Boa, pegamos Ah, moleque Aí sim Agora a gente já pode sair da tela Sim, já podemos sair da tela Completamos Aqui Sim, pegamos Só vai faltar mais um, velho E eu acabei de lembrar Qual que é o outro Acabei de lembrar qual que é o outro Só que o outro a gente só consegue pegar Com o Mega Man, velho Então a gente vai ter que voltar Mais uma vez Na porcaria dessa tela Agora, velho Eu sei que é meio maçante Mas pra gente fazer os 100% Das telas, galera A gente precisa disso daí, velho A gente precisa Pera aí Não, não, não volta Vamos trocar aqui a armadura Do Mega Man Vamos deixar o O A armadura toda Azul não Que era a vermelha A vermelha pra mim é a mais forte E vamos pegar você Você também vai me ajudar Bastante agora E vamos voltar na tela Só faltou uma coisa Pra gente fazer Que é o último item Que a gente precisa pegar E a tela fica 100% E a gente cerra o vídeo, beleza? Então vamos rapidinho aqui Sem mais delongas Espero que possamos ir logo Eu gosto de fazer isso aí Mostrar todos os itens Que tem na tela Pra vocês, galera Pra ficar mais fácil, né? Quando você estiver jogando aí Você já saber também Morre, diabo Morre, diabo Vamos rapidinho Vou nem... Vou passar rapidão, galera Vou tentar ir o mais rápido possível Pra não enrolar tanto E ó Felizmente a gente vai ter que passar Por esses bonequinhos de novo Mas fazer o que, né? Fazer o que? Não, não, não Vamos tentar me dar Vou meter raio neles Raios, raios, raios Daqui a pouco eu vou mostrar Todas as armas que a gente tem aqui Que a gente ganhou Aproveitar e já mostrar aqui pra vocês Vamos lá Vou colocar a primeira, né? Essa aqui é a primeira nossa Essa aqui é a que a gente ganhou Vocês já sabem qual que é Essa aqui é a do fogo Vocês já viram também Essa aqui é a que a gente acabou de ganhar Vamos carregar ela A gente acabou de ganhar não, né? Aí, ó É uns raios Essa aqui é a que a gente acabou de ganhar Daquele chefe Vamos ver como que é Ela cheia Aí são vários Essa aqui é aquela lá Aquela carregada Fica um Paranauê, né? Então, beleza Essas aqui é as armas Que a gente tem Beleza Aqui eu já entendi Já entendi Vamos deixar ser pego aqui Mudar pro Ex Esqueci Tem que pegar o DNA, né, velho? Beleza Vamos mudar para o Ex E vamos lá Vamos tentar o mais rápido que possível É lá no gerador, velho Já vou adiantando pra vocês Que é lá no gerador De tal último item Que a gente precisa Vou matar aquele maluco ali Porque aquele maluco ali Ele segue a gente, velho Ele acaba desconfiando da gente Aí algumas vezes Beleza Vamos aqui no gerador novamente Vamos se transformar novamente Fazer tudo novamente Esperei ele abrir a porta pra gente E o guardinha tá dormindo, mano Esse guardinha aqui Tá tirando, hein? Beleza Agora aqui a gente põe o Mega Man A gente coloca essa arma aqui, ó Vamos só ativar aqui Senão ela vai ficar estindo nosso saco Essa arma aqui E vamos carregar ela Mesmo nesse ponto Ó lá A gente derruba Aí aparece lá, ó O Metal Raro O último Metal Raro da tela Conseguimos completar E podemos sair já Vamos sair da tela Agora sim A tela está 100% Vocês podem ver ali 100% da tela completada Pegamos tudo Que tinha nessa tela Então Vamos comprar A arma do zero Que a gente desbloqueou Que é essa aqui, ó A lança D Essa lança aqui vai ser muito importante Pra gente Vamos ver se a gente consegue Comprar Vamos comprar um chip revive, né? Vamos ver se a gente consegue Aumentar A energia Dos nossos Personagens Aqui, velho Munição Não Aumento de energia Vamos comprar uma de energia Por zero Pro Exxon ainda Não temos dinheiro Beleza Fica pra próxima, Exxon Vamos salvar o jogo Beleza Estamos salvando O jogo Então vamos encerrando por aqui Galera Muito obrigado Por tudo Valeu Falou Tamo junto Até Só falta três Para a gente poder prosseguir Valeu Falou Tamo junto É nóis Eu fui